Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês a Smart TV Samsung 4K modelo RU7100. Essa TV foi lançada no segundo trimestre de 2019 e é uma TV com visual muito bonito e com uma qualidade de imagem surpreendente. Ela vem muito bem embalada e protegida, vem com isopor em cima e embaixo e com uma capa também. Você vai encontrar essa TV nos tamanhos de 43, 49, 50, 55, 58, 65 e 75 polegadas. A que eu vou mostrar pra vocês é a de 50 polegadas e é a que eu acho que tem o melhor custo-benefício. Porque por exemplo, da de 50 para a de 55 polegadas, você já tem uma diferença de uns R$ 1.500, então a diferença é muito grande por causa de 5 polegadas apenas. E eu vou estar deixando pelo menos uns dois links aqui na descrição de onde vocês podem estar encontrando essa TV. Então vocês acessem que eu sempre vou estar deixando o link atualizado de onde você vai encontrar essa TV com o menor preço. Junto com a TV acompanha os dois pezinhos aqui. Ele tem um lado certo, você não consegue encaixar eles invertidos. Então quando você encaixar, você tem dois parafusos pra fixar e pronto, o pezinho tá colocado. Depois é só colocar o plug da tomada e ela vem com um diferencial que são as canaletas. Aliás, palmas pros engenheiros aqui, que é uma coisa muito simples de ser resolvida e que passou-se anos e hoje que nós temos isso. Você consegue encaixar todos os fios e eles vão ficar totalmente escondidos ali. Eles descem por trás da TV ali junto ao pezinho, que também vem com a presilha pra você fixar e esses fios vão ficar escondidos. O controle remoto é bem bonito também. Ele é um controle remoto com funções práticas, com poucos botões, mas botões diretos. Ele tem, por exemplo, o botão Netflix, Amazon Prime e esse WWW. Eles chamam ele de controle remoto único. Ou seja, você pode controlar outros dispositivos com esse controle remoto também. E ele também já vem com as pilhas. A configuração da TV é super simples. Você pode estar fazendo ela tanto com controle remoto ou você pode baixar no seu celular o aplicativo SmartThings da Samsung, seguir as instruções e instalar sua TV de uma forma bem tranquila. Você configura tudo através do aplicativo no celular e vai seguindo os passos até finalizar a instalação da TV. Durante a instalação você vai selecionar sua região, você vai conectar sua TV à internet, você pode modificar os aplicativos instalados na sua TV. Depois também ela vai fazer um guia com você de como utilizar o controle remoto. Pronto, está instalada a sua TV. A qualidade dos programas da TV aberta, que não são exibidos em 4K, são exibidos em Full HD. Eu até achei que fosse ter alguma distorção, porque a imagem de certa forma é ampliada para ser exibida na TV que tem a resolução 4K. Mas a imagem é perfeita, muito nítida. Ela tem um selo de eficiência de energia A, consumo de 10,5 kW por mês. O consumo é estimado e baseia-se num funcionamento diário de 4 horas ligadas e 20 horas em stand-by. O tamanho dela é esse aqui mesmo, 50 polegadas, aproximadamente 125 centímetros. É uma TV bem grande. A configuração da Netflix é muito tranquila, você configura tudo na TV. Basta entrar e entrar com seus dados. Assim que você entrar com seus dados, caso você não assine o plano máximo da Netflix, que exibe conteúdos em 4K, ele já vai te sugerir esse plano e você tem a opção de assinar o plano dentro da própria TV. Como é o meu caso, eu não tinha uma TV 4K, eu assinava um plano inferior, somente de duas telas. Agora esse de 4K me dá direito a assistir em quatro telas e também conteúdos em 4K. O YouTube você pode utilizar ele sem login. Caso você queira também você pode logar a sua conta. E agora eu vou colocar um teste com algumas músicas pra vocês terem uma ideia do som dela, que eu também achei muito bom. Ele é um som de 20 watts, porém muito potente, muito limpo, que mesmo no 100% não dá a mínima distorção. Nas transmissões da Netflix, você pode clicar nesse botãozinho. Com três pontinhos e clicar em informações, ele vai exibir no canto superior esquerdo as informações sobre a transmissão. E aqui você consegue ver que ela tá a 2160. 2160 é o 4K. Outro diferencial dessa TV é que ela possui Bluetooth. Então você pode conectar seu fone sem fio. Caso vocês não possuam um fone sem fio como esse, eu vou deixar um link aqui nos cards. Depois que acabar esse vídeo, dá uma assistida lá, porque é um fone muito barato e muito potente. Essa transmissão Bluetooth é ótima pra quem, por exemplo, quer assistir algum filme sozinho, num volume muito alto. Com esse fone de ouvido você tem uma qualidade de som muito boa. Você pode assistir o filme no volume máximo e não vai incomodar ninguém da sua casa. Além de fones de ouvidos, você vai poder conectar um teclado, um mouse ou até mesmo uma caixa de som externa. O acabamento dessa TV é muito bonito. Ela tem as bordas muito finas e um design slim. E ela tem uma fidelidade de cores extrema. Então é isso, galera. Não esquece que os links vão estar na descrição. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!